Oi gente, que eu espero que mais um vídeo, e o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas na lojinha do Real Essa loja que eu amo, que eu nunca ganhei um real pra divulgar, mas estou aqui falando, gente É a melhor loja pra que você, consumidor, que assim como eu, tá aqui firme e forte com a graça de Deus nessa crise brasileira E o vídeo de hoje tem tudo a ver com os próximos acontecimentos dessa semana, né? A gente sabe que domingo agora vai ser Páscoa, aí tem o feriado de sexta-feira E o que tem na Páscoa, né? O que o mundo capitalista nos oferece é chocolate, ovo de Páscoa e a gente cai de paraquedas Então, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei E, gente, quero que saia essa semana vídeos de ovos de Páscoa, então fica ligadinho aqui no canal Que se tudo der certo, teremos muitos vídeos essa semana Vou deixar aqui na descrição a playlist de todos os vídeos da lojinha do Real pra você acompanhar aí essa minha saga, né? Eu acho que se fosse somar tudo que eu já passei na lojinha do Real, não soma, melhor não somar Quando você chega na lojinha do Real, como você chega no mercado, que está um varal ali, rebaixado, cheio de ovos de Páscoa O que eu não contava, né? É que, tipo, ia bater sol, sei lá, ele... Tá quebrado, tá torto, tá deformado, eu vou abrir aqui pra vocês verem É, gente, o meu ovo está deformado, tá vendo? Provavelmente foi o calor e aí enquanto ficou na sacola Próximo Comprei esses dois ovinhos aqui, um é da marca Roma, outro da marca Dublin, né? Parece que é a capital da Irlanda E assim, eu comprei pra experimentar, pra saber se o chocolate valia a pena Vou experimentar agora Olha, o Roma é açúcar, só O Dublin é melhor do que o Roma O Roma tá reprovado Por que comprei esses ovinhos? Porque lá tinha... Continuando, gente, eu comprei esses ovinhos que custaram 50 centavos Pra mim ver se eu compraria as barras de chocolate que tinham lá, né? No caso, eu comprei essa daqui, ó E já estou arrependida, gente Esse justamente é o ovo que eu menos gostei, Roma Mas só tinha a barra do Roma Se tivesse a barra do Dublin, eu compraria o Dublin O Dublin é esse daqui, gente, ó Não estou me achando aqui falando Dublin, não É Dublin mesmo Enfim, ainda bem que eu comprei uma barra só Porque o Roma provavelmente ou vai deixar a pessoa diabética ou somente obesa Acabo de descobrir que eu comprei outra barra de chocolate Meu Deus Será que dá pra eu botar lá e trocar? Comprei algumas embalagens Comprei essa embalagem aqui, ó Pra colocar ovo de colher É linda, gente É muito fofo Olha a beiradinha É muito fofo Mas você coloca o ovo aqui, ó E tampa Chonei Comprei essa cenourinha aqui, ó Que é pra você encher de ovinhos, bombons, enfim Alguma coisa cheia de chocolate Olha aqui, gente Quantas coelhinhas Banana é chocolate branco Mentalize isso Chocolate da Mariana aqui, gente Porque ela fica olhando Eu abri o chocolate Aí eu dou a banana pra ela Ela engana Por enquanto tá pra enganar Comprei essa... Como é que é? Uma maletinha? De coelhinhas, gente Olha que forma fofa Pra você colocar o ovo de páscoa e dar de presente também, né? Na verdade, tudo que eu fui vendo que eu achei fofo Eu comprei Eu não sei nem o que eu vou fazer ao certo, né? Mas comprei, né? Tá aqui E essa agora foi a minha compra favorita Gente, eu me apaixonei por esse coelho Esse coelho não é muito simpático? A gente não olha pra esse coelho e não dá vontade de dar risada? Ai, gente, ele é muito simpático É o coelho mais simpático que eu já vi Né? Não é verdade? E essa caixa eu tô pensando, sinceramente, em não dar pra ninguém, né? Tipo, pegar pra mim E aí eu decidi ficar rica, né? Por conta própria Gente, eu adoro essas ideias maravilhosas que esse povo inventa Moedas de chocolate, gente Quem foi o marqueteiro inteligente que fez um negócio desse? Eu sempre fui louca pra essas coisas quando era criança Não era tão acessível? Eu não sei por que as pessoas não fabricavam tanto Ou não chegavam até a mim Mas assim, eu não tenho coragem de dar isso aqui pra ninguém Meu tesouro de moedas de chocolate Enfim, como eu estive na loja do Réu Claro que eu não ia trazer só chocolate, né? Sempre a gente vê alguma coisa que se interessa, né? Como, por exemplo, esse vaso maravilhoso Pro meu cacto Porque eu não sei se vocês sabem, se não sabem Eu mostrei lá no meu vídeo Aniversário de 25 anos O marido levou numa exposição de flores E lá escolhi a minha flor Mas esse cacto maravilhoso que vocês estão vendo aqui, ó Ele vai vir pra cá Vai ficar lindo Gente, não vai ficar com essa mais fofa Comprei outra jarra daquela maravilhosa Só que essa jarra está em uso E a tampa não sentar Tem um pouco de suco aqui ainda Mas eu precisava mostrar Porque eu tinha comprado aquela verde água Que eu mostrei no último vídeo de comprinhas, né? E eu falei Que? Preciso voltar lá e comprar mais Gente, ainda bem que eu voltei Quando eu cheguei lá Essa daqui era uma das poucas que tinha Acabou e eu nunca mais vi Se você gosta de cozinhar Você vai me entender neste momento, né, gente? A loja do Réu agora tem um stand lá Cheio de temperos desses desidratados, sabe? Que dá pra fazer loucuras na cozinha Então o que eu comprei? Comprei gengibre em pó Porque eu estou na dieta das sopas E nas sopas pede muito gengibre Pra ralar, sabe? Falei Que eu não preciso mais Agora eu tenho gengibre em pó Gengibre é muito bom Porque ele ajuda a acelerar o metabolismo Ele é termogênico, né? Me perdoe se você estiver falando besteira aqui, né? Mas é bom E aí comprei canela em pó Porque eu amo canela E a minha canela acabou Só por esse motivo E eu comprei bicarbonato de sódio Porque esse aqui a gente usa pra tudo, né? Usa pra limpar uma roupa Usa pra... Só? Não, tem mais coisa Que eu não tô conseguindo lembrar Neste momento Mas você pode deixar aqui nos comentários É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De comprinhas da lojinha do Real Se gostou Não esquece de clicar em gostei Se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Pra ficar ligado Nos próximos vídeos de Páscoa Deus abençoe Que eu consiga postar tempo Minha casa tá uma bagunça Parei aqui rapidinho pra gravar Mas já estou desmontando tudo isso aqui Pra poder ir pra essa casa, né? Vale o like Não sai daqui sem clicar em gostei Tá? Pra você que menospreza o trabalho Do seu irmão Vindo aqui Dá um dislike Que Deus tome conta da sua vida Beijão Tchau, tchau